O Edson tá comendo de novo, você tá comendo de novo aí, Edson? Tô! Tá com fome? Pô, você vai passar mal, você tá na piscina de novo, hein, bicho? Vai tá na... Ó o Vanderlei lá, ó. O que você tá comendo de bom, Edson? É franguinho? Deixa eu pegar um aí. Você tá satisfeito aí ou não? Ótimo! Ótimo? Bebeu pra caramba ou não? Tô me sentindo o rei do camarote. O rei do camarote? Rapaz, é do céu!